A eixagem também diminui a capacidade de produção de energia e o reflexo está na conta de luz. É hora de começar a economizar. Na casa da Fabiana, a conta de energia aumentou nos últimos 12 meses. Por conta da pandemia, ela e as crianças só ficam em casa. Geralmente a gente costumava pagar de R$ 90 a R$ 100. Agora a gente está vindo R$ 145, R$ 150. E para piorar, desde o início do mês, passou a vigorar a bandeira vermelha. A tarifa, que já é alta, tem um acréscimo de R$ 4,17 a cada 100 kW consumidos. A diferença de preço da energia é muito balanceada, vai, sobe, desce. Mas sempre todo momento que acontece vai para o bolso da gente e a gente sofre com isso. A justificativa para esse reajuste é o clima. O último período chuvoso foi irregular. Com isso, os reservatórios não encheram o suficiente, o que prejudica a geração de energia. E é justamente agora que começa o período da seca. O mesmo clima é o que também pode ajudar a poupar energia. O chuveiro, a gente tem que tentar colocar ele sempre na posição morno ou inverno e tentar reduzir ao máximo o tempo de uso do chuveiro. A gente entende que quando mais frio, que mais gostoso é ficar dentro de um chuveiro com água quentinha. Mas é importante ter a consciência que esse conforto que você busca, ele vai ter uma consequência em relação a sua conta de energia. Outra dica que a gente pode estar dando em relação é aproveitar bastante a luz natural, abrir as janelas e as cortinas durante o dia. Na casa da dona Bernadette, alguns hábitos ajudam a diminuir a conta. Não, eu procuro assim, a gente tem os aparelhos que usam, mas a gente não usa todos ao mesmo tempo, nem todo dia. O que usa todo dia mais é a televisão, geladeira que não pode desligar. A gente procura o máximo evitar o consumo vir mais alto. Eu procuro ficar menos tempo debaixo do chuveiro, que a gente já sabe que consome muito se ficar mais tempo. Então a gente evita isso aí. Mas para ver o desconto na fatura, é preciso se conscientizar. Eu gosto muito de fazer uma comparação com equipamentos ligados que não estão sendo utilizados com uma torneira vazando água. A torneira, quando a gente vê a água vazando, é bem claro, fica bem evidente que ali está tendo um desperdício. Porém, com a energia, a gente não tem tanta essa associação direta. A gente olha para uma TV ligada e às vezes não vem diretamente a mesma sensação de olhar para uma torneira vazando. Então tente associar equipamentos que não estão sendo utilizados com, por exemplo, uma torneira, que fica bem mais fácil da pessoa entender que está tendo desperdício. A gente olha para uma torneira vazando para uma torneira vazando. A gente olha para uma torneira vazando.